Bom, eu vou resolver aqui o exercício 9 da segunda lista, que pede para a gente imprimir o fatorial dos números ímpares entre 1 e 10. Bom, vou começar pelo fatorial, tá? Começar pela parte de dentro, é a parte que pode dar mais erros, né? Então, vou criar uma variável que eu chamo número, pode ser inteiro, pode ser float, double, não tem problema, mas inteiro resolve. Eu vou criar uma variável que eu chamo fatorial, fatorial, e ela vai ser inicializada com sempre, né? Esse número, nós vamos botar um número teste agora, depois nós vamos deixar ele calcular sozinho o número. Então, eu vou botar aqui 5, tá? O que é que nós vamos fazer? O fatorial, gente, se a gente for fazer de forma recursiva, a gente tem que saber fazer trabalhar com função, né? A maioria dos códigos que você vê na internet é recursivo, porque realmente ele fica mais elegante. Mas, vamos usar a estrutura condicional aqui, é de repetição aqui por enquanto, certo? Então, enquanto o número for maior que 1, tá? Fatorial, o que é? Pegar 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, pelo 1 não faz diferença, né? Então, enquanto ele for maior que 1, eu vou executando uma operação, certo? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o fatorial, recebe ele mesmo, Porque ele mesmo, ó, ele vai receber 1, ele começa com 1, né? Porque é um número neutro, vai ser 1 vezes 5, né? No caso aqui, o número vai valer 5. Então, vai dar 5, tá? Aí, eu tenho que decrementar o número, porque agora ele vai ser multiplicado por 4. Tá? Perdão. Ele vai ser multiplicado por 4. Em seguida, eu vou decrementar, vou multiplicar, vai lá, o fatorial atualmente vale 5, e vou multiplicar por 4. Em seguida, eu vou subtrair menos 1 unidade, vou testar aqui, ele é 3, maior que 1. Vou pegar o que já tinha armazenado aqui, que é 4 vezes 5, e multiplicar por 3, certo? E aí, eu vou decrementar, vai valer 2, vou multiplicar 5 vezes 4, vezes 3, vezes o número 2. E quando der 1, ele vai embora, certo? Aí, eu vou printar aqui o valor só para a gente ver se deu certo, tá? Print f, print f, dois pontos, abre aspas, fatorial. Com um número inteiro mesmo, resolve. Vamos lá? Compilou, deixa eu reduzir aqui o espaço aqui embaixo. Compilou e executou. Fatorial de 5 a 120. Fatorial de 4. 24. Fatorial de 3. Opa, compilei primeiro. Fatorial de 3, certo? Fatorial de 2, esse é 2. Fatorial de 1, esse é 1. Então, aqui a gente já aprendeu a calcular fatorial, tá? Isso aqui nós vamos ignorar, né? Porque esse número aqui não vai fazer sentido para a gente na prática. Vou deixar aí só a título de teste. E vamos lá fazer um laço maior, que é o laço o quê? Que vai permitir a gente pegar os números ímpares. Então, vamos lá. Eu vou começar, deixa eu ver aqui. Vou começar, é, vou começar com o número recebendo 1. 1. Então, eu vou, eu vou ficar procurando os números ímpares, tá? Enquanto, ele quer os 10, né? Entre 1 e 10, né? While é, número é menor igual a 10. Certo? Eu vou começar, na verdade, pelo número 2, porque o número 1 não faz sentido, né? Posso ter, vou botar aqui, né? Para desencarter a consciência. Bom, pessoal, mas é o seguinte. Eu só faço isso aqui se o número for ímpar. Como é que eu descubro que ele é ímpar? Eu vou fazer o seguinte, ó. Para saber que ele é ímpar, eu tenho que ter o resto. Eu vou pegar o número, tá? E fazer o resto dele dividido por 2. Isso, para ser ímpar, tem que ser 1, né? Se for par, vai dar 0. Se for ímpar, vai ser 1. Bom, o que eu tenho que fazer aqui? Eu posso fazer um if e colocar o while dentro. Eu posso fazer um if, tá? E colocar o while dentro, né? Eu posso fazer um if, fazer uma negação, falando, não, não é 1. Então, nesse caso, eu vou para a próxima interação. Só que isso aqui é perigoso. Deixa eu ver aqui se é perigoso. Não, é perigoso. Não é bom fazer isso aqui, não. Porque a gente vai ter que incrementar esse número, né? Então, eu vou fazer diferente. Vou fazer igual eu tinha pensado inicialmente, cara. Então, fico falando para vocês, não complicar, e eu acabei querendo complicar, né? Deixa eu fazer o mais simples. Então, tá. Se o resto for 1, é porque é ímpar. Certo? Se é ímpar, nós vamos calcular o fatorial. Vou deixar isso aqui dentro. Então, esse aqui, eu baguncei o negócio. Esse aqui é do while, né? O while nem tinha aberto aqui. Então, o if dá 100. Certo? Então, vamos pensar o código aqui. Tem uma coisa errada. Tá, então vamos pensar aqui o código, ó. Desse jeito, vamos ver se isso vai rodar. Começa com o número 1. É menor que 10? É. Aí, eu vou fazer. Número 1, resto por 2. É 1? É 1? 1 é ímpar, né? Aí, olha só. Nesse caso aqui, não vai fazer diferença. Se o número não for maior que 1. Se o número for 1, né? Ele não vai entrar aqui e já vai imprimir o fatorial de cara, né? E o fatorial, o detalhe, a gente sempre tem que inicializar ele, ó. Pra não ser perdido. Porque a gente, toda vez que for começar isso aqui, né? A gente tem um fatorial novo pra calcular. Fatorial igual a 1. Certo? E aí, nós vamos ver todos os fatoriais que ele for gerando. Todos os fatoriais que ele for gerando. Detalhe, né? Quando eu não posso decrementar esse número aqui. Certo? Por quê? Por que não? Eu vou ter que criar uma variável temporária. Por quê? Porque esse número é o controle externo, né? Externo. Então, se eu for fazer, calcular, eu vou pegar aqui, ó. Criar uma variável temporária. Um número temporário, uma variável temporária. Pra armazenar esse valor. Pra não perder o valor de número, tá? Por que isso? Por que isso? Porque aqui eu vou ter que pegar... Vamos supor que seja 5, né? Vou ter que pegar de 5 até 2. Aí, a próxima vez que ele for tentar lá, ele não vai pegar o 6, não vai pegar o 7. Por quê? Porque eu já decrementei. Então, eu não posso mexer nesse número aqui dentro do fatorial. Certo? Depois que eu sair, tá? Eu vou aumentar ele. Então, por que eu estou fazendo isso aqui, ó? O número. Inicialmente, ele é 1. Certo? 1 é menor ou igual a 10? É. O número 1, né? Dividido por 2. Restos por 2. Dá 1? Dá. O fatorial recebe 1. O tempo recebe número. E aqui eu errei, né? Falei uma coisa e fiz outra. O tempo recebe número, só que ele nem vai entrar. Porque é 1. Certo? Vai imprimir fatorial sendo 1. Certo? Pode até ficar mais bonitinho aqui, ó. Fatorial de... Vou mostrar um número em questão. Certo? Bom, vamos pensar antes de testar. Aí, tá. Ele chegou aqui e vai para o número 2. Tá? O número 2 é menor ou igual a 10? É. O resto de 2 por 2 é 1? Não. Então, ele já vem para cá, já busca o próprio número. 3 é menor que 10? Menor ou igual? É. O resto dele por 2 dá 1? Dá. Fatorial é igual a 1. Temp recebe o número 3. Enquanto esse temp, que vale 3, é maior que 1, né? Ele vai executar. E aqui eu tinha deixado o número, né? Aí, vai pegar fatorial, que inicialmente é 1, vezes 3. Vou subtrair, né? Vai ficar 2. 2 é maior que 1? É. Vai pegar 3 vezes 2 e depois sair. Vamos ver que rolo vai dar isso aqui? É... Vamos lá, né? Olha lá. Fatorial de 1 é 1. Fatorial de 3, né? 3 vezes 2 é 6. Fatorial de 5, a gente testou agora pouco, 120. Fatorial de 7, 5.040. Fatorial de 9, 362.380, né? A partir daí fica números até difíceis de falar. Então, é isso, pessoal. Esse aqui, às vezes, dá trabalho, às vezes, para você encaixar a fórmula matemática do fatorial. Mas ela, na verdade, era muito simples, tá? Muito simples. Então, é isso aí. Exercício 9. Resolvido.